Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou ficar aqui escutando o que vocês vão falar, vou ficar aqui, vou ficar aqui conversando, eu vou ficar aqui vendo o que vocês estão falando. Deixa eu puxar o rank ali, deixa eu puxar o rank ali, deixa eu puxar o rank ali. O chip, o chif, coloca no chanel. O chip, o chif, coloca no chanel. O chif, o chif, coloca no chanel. Mostra, cadê? Vai vai. E olha só matando as afk. E olha só matou as afk. Só matou os afk em. Só matando as afk em. Ah, você nem irritou, nem irritou Nem, só, ó, ó, a tática, a tática, ó, gente, vou ensinar um negócio pra vocês, vocês não tomar, não tomar hit no, no airface Vocês vai no torrent, baixe qualquer coisa e deixa o torrent aberto o dia inteiro Não, é melhor, você liga o torrent e o arit Ô louco, ô louco, ô louco Aí você já tá pra foder, meu amor Não dá cara, véi Equipe daqui não clica sem ar E ele me matou de novo Tá camperana Lá no L, lá no L, na faca, na faca, na faca Ó, ia fazer um anti-bag em mim, time Vem, Drigo, vem Drigo Se querem acabar logo que eu tenho que lavar a louco Ha, 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 ha Ih, acabou mesmo Ha, 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 ha Opa, chegou, galera Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Que isso, hein, ó, esse cara aí trabalha na Lug, hein, só acho Que cara, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó É ó, ó, ó Ó, não foi possível salvar os dados, ó Trocante canal, ó Putz, mano, que merda Ah, mano, jogo lixo Toma, tá aqui, ele foi comemorado Só porque nós ia ganhar de vocês Só porque nós ia ganhar de vocês Só porque nós ia ganhar de vocês Acontece isso É, lógico, é, lógico Batei todo mundo off de HL É Ei, pode ver que eles pediram pro Lug resetar o sistema Ó, ó Ó